Só queria começar com isso aqui, ó. Isso aqui é lindo, tá? Isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Eu acredito na veracidade disso aqui, eu boto fé, que isso aqui é verdade. Não queria falar nada não, tá? Mas o Taylor Simão ser passivo não me surpreende, entendeu? Taylor Simão irrustidíssimo, eu acho que faz sentido. Faz completo sentido, supostamente. Se isso aqui for verdade, faz total... As peças todas se encaixam. Meu casal, Paulo, nunca se meteu em burrada, não? Não, não tem nenhuma borrada aqui, eu só tô mostrando um print aqui que supostamente é de verdade. Não garanta a veracidade desse print. Só sei que se for verdade, faz completo sentido, todas as peças se encaixam e agora eu me sinto a pessoa mais certa, entendeu? Esse aqui é babado forte. A galera tá shippando eu e ele agora, já era. Era tudo tensão sexual. Exato. Era tudo tensão sexual, gente. Só queria começar essa live com essa notícia, né? Com essa coisinha aqui, gente. Achei de veras interessante. Achei que faz sentido. Ele nunca escondeu que eu não gostava de mulher, né? Tem esse ponto. Não é segredo pra ninguém. Mas é isso, é isso. Já começamos a live vizinha com fofoquinhas. Vamos tá começando aqui os relatos do dia de hoje. Dando uma olhadinha ali no Taylor Simão. Pelo jeito como a gente pode exemplificar isso de uma maneira bem interessante. É... Nada que a gente não esperasse. É isso, gente. Taylor Simão terminou o relacionamento. Taylor Simão... Meu Deus, acabou o dinheiro do Taylor que tava pagando ela, velho. Acabou a grana, rapamira. Terminou o relacionamento dele. Depois disso... Calo generalizado. Tá. Ele terminou o relacionamento, se tá morando de aluguel, perdeu tudo. Eles terminaram. Pra quem não lembra, era a menina que supostamente só tinha ficado com duas pessoas na vida. Ó, essa daqui, ó, cadê? Esses dois... Olha só que casalzinho. Ela não tinha nunca dado pra ninguém. É... Como é que... Como é que eu falo pro Ismael que... Que a... Não era Sofia Espanha a namorada do Taylor Simão. Como é que fala isso? O cara simplesmente jogou a namorada do Taylor Simão no Google e pegou a primeira imagem que tinha e tava Sofia Espanha. Que nada a ver. Só tinha dado pra ele. E aí eles terminaram e saiu um áudio da namorada dele falando sobre ele. Porque ele basicamente ficou famoso. Não é ela. Não é ela. Ah, essa é outra! Meu Deus. Ah! Mas eu não conheço Sofia Espanha, mano? Que loucura. Ah, tá. Eu achei que... Ah! Essa aqui, ó. Essa menina aqui. Ela... Deixa eu entrar no Twitter. Essa aqui. Ah, gente. É que as duas são louras iguais. Aí o que culpa eu tenho é que elas são gêmeas. Nossa, meteu uma aqui toda loira é igual, mano. É a mesma cara. É essa da... É a mesma cara. Acabei soltando uma fake news sem querer por conta do Google. Aqui tá... Ismael mimindo após espalhar uma quantidade imensa de desinformação na internet. Tendo que ser uma namorada apareceu, foi isso. Enfim. E aí, ela terminou com ele e expôs os seguintes áudios. Antes, contextualizando, né. Que vocês não deixaram eu falar. Porque tinha soltado uma fake news sem querer. Seguinte. Ele ficou famoso por falar que ele tinha dinheiro. No último vídeo, pra quem não viu, tem lá no canal. Ele falou... Ai, você tem um jovem de 20 anos que mora na praia, gravando assim e tudo mais. E ele ficou famoso por conta disso. Era presidível eu terminar com ele e fazer a Exposed. Ah, né, claro, né. Ele vai parar de pagar ela. Nesse babado de querer se exaltar. Que parou de ser pobre por conta de estar vendendo marmita. Que tinha muito dinheiro. Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E o áudio que vazou é justamente sobre isso. E a gente vai analisar agora. É, ele só tem, tipo, a casa dele, mas não tem um móvel. Tipo, não... Meu Deus, eu vou ouvir até esse áudio. Até na velocidade mais baixa, 0.75. Porque aí vai ficar na velocidade normal. Ó, Ismael Matemáticas. É, ele só tem... Ó, Ismael Matemáticas, pega o cálculo do óbito. Tipo, a casa dele, mas não tem um móvel. Tipo, não tem... E aí, eu já tô melhor que ele. Por quê? Eu tenho cadeira. Aqui minha cadeira. Eu sento, ó. Enfim. Eu fazendo live, isso é basicamente assim. Voltando. Tem móvel, é a casa dele. É só a cama. Ele tem, tipo, dois pratos. E, tipo, um garfo, uma faca e uma mulher. Só, tipo... Gente, o Taylor Simão é minimalista, entendeu? O Taylor Simão é minimalista. É uma filosofia de vida. Um garfo. Um garfo. Eu vou pegar meus garfos pra gente contar. Vazou o fototeta. Conta comigo. Um caralho ostentando na cara do Taylor Simão, hein? Dois, seis, nove, dez. Tenho dez vezes mais condição do que ele. Dez. Vou terminar de reagir com meus garfos aqui na mão. Ostentando, né? Fazer até um leque de garfos. Quando eu fui pra casa dele, uma vez, eu tive que esperar ele terminar de comer. Pra lavar os tarefos que ele usou pra poder comer. Gente, que cavaleiro, né? Nem pra deixar ela comer antes. E ele lavar o prato dela. Pô, pô. Claro que o cara é o Red Pill. O cara é frustrado na vida, mano. Que situação desumana. Aí aquela música, eu dei me segui. Ele não tem nem armário. Ele tem, tipo, um colchão no chão da sala. E ele coloca as roupas dele. Não, e ela se submeteu a isso por dois meses. Alô, pra não mexer. Já não apoio. Não gosto dele. Não acho ele uma pessoa boa. Isso aqui, tá? Vocês sabem muito bem minha opinião sobre ele. Mas, já que ele tá envolvido, fazer o quê? Quem é esse cara? O que ele é? Eu não sei o que ele é. Que isso? Que isso? Que isso? Eu não faço a mínima ideia do que é esse cara, velho. Porque eu avisei. Mexeu com a pessoa. Essa Pock foi bem desnecessária outro dia. Errada. Sou uma pessoa muito boa. Mas não pisa no meu calo. Não, não, não. Então tá bom. Então tá. Porque se você transformar a minha vida em um inferno, prazer, eu vou ser o capítulo desse inferno. Pois é, aconteceu o que aconteceu. E eles começaram a briga. Depois disso... É o Taylor, é o Taylor Game. Confusão de generalizar. Mas é o Taylor Game. 47 mil visualizações. Ficou impossível ignorar esse problema. Ai, eu não queria estar fazendo isso. Stories. Nos últimos 30 dias. Amigo, isso é o que eu pego por view, assim. Não é tanto. Isso é minhas views do dia a dia. Nossa senhora, que zoom. Nossa senhora, ok, ok. Primeiro, quem terminou fui eu. E eu não quis falar o motivo porque ela paga de crente na internet. E não queria prejudicar o trabalho dela. Não, já prejudicou assumindo o namoro, né? Começou por aí, já. Garfo, cadê? Será que eles fazem essa de novo? Cadê os pratos, gente? Um come com a faca e o outro come com garfo. Mas enfim, eu não duvido nada, tá? Nessa história não tem uma pessoa santa. Todo mundo com conta. E eu não vou ficar alimentando essa polêmica aqui nos meus stories. Inclusive, eu já peço desculpas às pessoas que me seguem porque querem crescer na vida. E acompanhar um conteúdo sério. Stories do Taylor Simão, isso aqui, tá? Ninguém inocente dessa história. Tem vídeos dela falando que já tinha pegado outras pessoas. Eu nunca comprei essa fake. Não sei vocês. Então eu vou ficar alimentando essa polêmica. Vou criar um grupo... Ah, esse eu achei. Gente, esse eu achei. Ó, até meu peito tá mostrando. Vou criar um grupo no WhatsApp pra 100 pessoas apenas. Onde eu vou falar a verdade de tudo que tá acontecendo. Inclusive o motivo de ela ter gravado esses áudios. Eu achei tão patético. Mas tão patético. Eu acho que eu nunca achei uma coisa tão patética na minha vida. Olha, se preparem, tá? Vou criar um grupo no WhatsApp para apenas 100 pessoas. Ou por apenas R$19,90 você pode fazer parte desse grupo do Zap. Futuridade impedível. Onde vou falar a verdade de tudo que tá acontecendo. Inclusive o motivo dela ter gravado esses áudios. Ele manda foda, p**** no grupo. Não que eu me importe, tá? Pra quem quiser entrar no grupo e saber... O Barão Martelo me inspira todos os dias. Eu luto muito contra as minhas forças. Pra nunca chegar perto de fazer algo que ele faria. Saber realmente a verdade dessa falsa crente. E daquele rás que fica fazendo print fake meu e dela. Inclusive. E não vou causar mais polêmica. Vou mandar tudo em visualização única. Pra não ter o perigo de vazar nada. Daqui a pouquinho vou apagar os stories. Porque não, Instagram é conteúdo de verdade. Não fufu... Conteúdo de verdade. Conteúdo de verdade. Vocês vão falando que faz conteúdo de verdade, família. Quem tiver entrada, entrou. É só fazer... O cara meteu essa mesmo, véi. Eu tava zoando. É só fazer um pic simbólico. Simbólico, chat. Simbólico. Chat, se vocês quiserem fazer um donate simbólico pra mim de 10 reais. Eu não vou colocar vocês num grupo de 100 pessoas. Onde eu vou mandar foto da pica. Mas eu juro que eu vou fazer. Eu vou ficar muito grato. Fazer um pic simbólico de 100 reais. Na chave. taylorsimão635221 arroba gmail.com. E mandar o comprovante nesse WhatsApp aqui. Que você vai ser colocado no grupo. Vocês não podem perder. Vou mandar um vídeo de um centavo pra ele. 0,001. Pra chave. Taylor Swift? Não. 900 e... E vou deixar. O pior é que tem trouxa que paga. Exatamente, mano. Se ele faz isso é porque realmente tem trouxa que paga, mano. Há uma mensagem. Escrever uma mensagem. E vai ser a seguinte. Pra você poder comprar um garfo. Enviar. Mandei. Pro arroba taylorsimãossander. Tá precisando de alguma coisa, Taylor? Tá passando necessidade? Quer uma cesta básica, Taylor Simão? Tá precisando de ajuda? Nada contra pobre. Eu parei de ver lá por dois segundos pra buscar um pão. E eu vejo a Ismael de short cropped. Pois é, mano. É que os negócios fluem muito rápido. Se você é pobre, assuma que você é pobre. Aí ficar pagando de rico na internet. Não tem dois garfos em casa pra dar um alimento pra pessoa que chega na sua visita? Ai, pelo amor de Deus. O Taylor foi na casa do homem lá que fez exposed. Calma aí, a gente não chega nessa parte da fofoca. Vou tá colocando um por um. Quem me ligar tomará bloco. Esse raci... Não sai nada de verdade da boca dele. Nem o nome dele que ele tá usando nas redes sociais. Vai ser verdadeiro. Fica falando que é rico, mas vou vazar no grupo onde aquele pobre mora. Fica falando que é rico, mas eu vou cometer um crime. Se liga. É só você mandar um pix. E vocês vão ver o buracão que nem pintura tem. E nada contra quem tem barracão. Também já morei em um. Porém, ele mora e quer ficar falando que tem Porsche, sendo que só anda de Uber. Enfim, tô usando stories demais. Agora eu vou falar só no grupo. E pro pessoal que realmente quer crescer na vida... Saia daqui! Saia do meu perfil! Se você quer realmente crescer na vida e receber alguma coisa útil de conteúdo, você pode começar parando de me seguir aqui. Devia estar, sim, nos stories do Taylor, porque não é possível. Me desculpem, é a última vez que eu uso stories pra falar de algo que não vai acrescentar na vida de vocês. Assim, se você é uma pessoa que quer crescer na vida, você segue o... Tem, quando acabarem as vagas, vão apagar os stories. Taylor Simone. Eu tenho uma triste notícia. Quem será dos meus seguidores que segue ele? Ah, Kinechan. Bacana, bacana. E é só umas capas bonitas que ele bota. Parece um modelo. Parece um modelo de... Sabe, é... de carteira de cigarro. Parece aqueles modelos do exame do pavô. Depois do acidente, né? Supostamente. Supostamente, chato. Supostamente, ele parece um enorme propaganda de casa de carteira de cigarro. Eu não tô afirmando que é um... Eu vou chamar o Digo, Joelson. Caralho, Joelson. O que o Digo tem? Eu vou chamar o Digo, caralho, caralho. Pô, Joelson, Nardinho. Tá moscando? Eu tô falando que supostamente ele seria parecido. Ai, ai. Quanta falta de emprego. Minha carteira. Assina minha carteira. E aí, eu aí? Eu daqui a pouquinho, pra pagar a fatura do cartão. Galera, grupinho que o Tubarão criou pra dizer que eu morava nesses dois endereços. Eu mesmo posto pra vocês. Eu morava com o meu marido antes dele ser preso. Quem que foi preso? Quem que foi preso? Quem que foi preso? E eu usar Android. O marido do Felipe foi preso? Parem de assinar palhaçada. Tem gente que não tem o senso do ridículo mesmo. Até esse barraco deve ter talheres e armazen... Toma! Meu Deus! Vou postar a foto pra vocês. Quem foi preso? O marido do cara ali que veio. Expo de do Tanner, sei lá. O pai dele trabalha numa empresa de fazer tijolinho, pilão. E ele fala que o pai dele é juiz. Só se for juiz das obras de pedreiro que ele faz. Meu Deus! Ele vai descobrir o meu endereço quando chegar o processo. A pessoa criar um grupo pra tentar descobrir onde eu moro é o auge da psicopatia. Não, papo é. O Taylor Simão chega... É muito burro. O cara é muito burro, cara. Não é possível. O cara literalmente cometeu um crime e, tipo, deixou tudo exposto. Admitiu, assim. Às vezes, a gente paga muito caro pra eu saber enxergar. Ele é tão doente e só acredita naquela gazela que tem menos de dois neurônios. Ele falou que eu morava em morro, no Rio de Janeiro. Ele acha que todo mundo que mora no Rio de Janeiro mora na capital. Eu moro na região dos lagos. Minha cidade nem morro tem. Sem contar que a família dele toda odeia ele. Ele faz faculdade porque, senão, o pai dele não é obrigado a dar dinheiro pra ele. Inclusive, ele odeia a faculdade, posta um vídeo chorando e chora toda noite. Porque ele só faz a faculdade, senão os pais dele não têm dinheiro pra ele. Ô, na moral, como é que... Mano, como... Cara, tentar entender o pensamento de quem faz isso é a mesma coisa que tentar entender com o que se passa na mente de um girino. As únicas coisas que ele tem é que as amigas apresentam ele só. Eu vou acabar com você. Calma aí, cara. Agora eu vou falar. Eu faço faculdade porque eu tenho QI. Porque você... É verdade. Nesse ponto, realmente, o Taylor tem um pequeno déficit aí, cognitivo, que impossibilita, né? Ele mesmo já falou, de fazer faculdade. Não terminou nem o ensino médio. Nunca. Por suposto, também. Taylor Simão, você está entre nós. Taylor Simão. Taylor Simão, por favor. Se você está aqui, bata duas vezes. Taylor Simão, se você está aqui conosco, bata duas vezes. Ai, gente. Ai, gente, eu acho que é um sinal. Invoquei o Tubarão Martelo. Eu queria passar numa FUVEST. Você nem terminou o seu ensino médio. Você fala, estou de lado, igual... Parece... FUVEST não é USP, isso. Parece que eu sou na USP, velho. Gente, existe. É que eu sou meio burra de faculdade. Eu sou... YouTube. Reboinha, você fala problema. Problema. Entendeu? Eu faço faculdade porque tenho visão de futuro. Pagou pra ele estar na sua casa também. É que eu entrei no grupo, chat. Eu paguei pra entrar no grupo. Daqui quatro anos, quem será Felipe Reister? Um advogado criminalista exercendo o seu trabalho e futuramente um juiz. Nossa, imagina... Pô, foi mal. Mas quem quer seguir carreira? Carreira, tipo, advogado, médico... Véi, não mete conteúdo. Não cria conteúdo em cima de... Não cria conteúdo, não. Pode dar muito ruim isso aí. E quem será Tubarão Martelo? Tá com a Jojo Todinho. Com certeza vai exercer a profissão. ...uma pessoa que junta a direita, a esquerda, o preto, o magro, o branco e o gordo pra te odiarem. Você é uma pessoa odiada. E se eu morasse nessa... Ô, Felipe, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu tenho uma notícia... Ela não vai ser muito boa. Eu tenho uma triste notícia. Mas eu não vou dar essa notícia. Porque eu não vou ser a pessoa que vai situar ninguém. Essas residências... É, gente, pois é. Eu não queria falar nada não, entendeu? Mas se você tá criando conteúdo ali meio duvidoso na internet e vai querer seguir uma carreira de ju... Eu também tenho uma má notícia pra você ver. Não seria vergonha nenhuma pra mim. Porque teria talheres, guarda-roupa e cama. Você mora praticamente numa tenda de cigana. Aí é paia. Aí é paia. Aí é paia. Aí é paia. Essa foi boa. A tenda de cigana foi boa. Aí é paia. Foi boa a tenda de cigana. Não que eu goste da pessoa que ele é. Mas aí já é uma opinião... Ai, pessoal, minha... Eu vou levar um tiro porque deu minha opinião agora? Você mora numa biqueira. Você dorme praticamente em chão. Entendeu? Que isso? Então assim, amor, se será exposed, tenta novamente. O trafic que o tubarão soltou lá é que eu treino na Smart Fit. Treino não. Frequenta Smart Fit porque minha personal dava aula lá. Que isso? E daí que o cara treina na Smart Fit, porra? Eu treino no último andar do Cidade Jardins, na Reboque. Vou deixar o meu contrato com a Reboque aqui. Que? Que contrato com a Reboque? O que tem que provar? O que tem que dar satisfação pro Taylor Simão? A última pessoa no mundo que tem que dar satisfação é pro Taylor Simão, cara? Vou deixar o meu perfil na Reboque aqui. Então assim, amor, procura outra coisa pra dar um exposed decente, né? Nunca vi um exposed assim. Acho uma foto. Tipo, um vídeo. Não, realmente, o Taylor Simão não tá sabendo da exposed, não. Eu esperava mais, entendeu? Parece outra super... A galera não sabe da exposed. Um áudio. Ah, vai que eu sei o que fazer, desocupado. Que ele está tão interessado na minha condição financeira. Porque pobre é assim. Quando eu não tenho dinheiro deles pra cuidar, eles preferem cuidar do dinheiro alheio. Eu te desafio, tá? Faz um tour pelo seu quarto, mas com o seu fundo branco, que você grava com a sua cadeira. Faz um tour pelo seu quarto. Porque você só grava em fundo branco. Que eu faça um tour pelo meu quarto, tá? Porque eu não tenho vergonha de onde eu moro. Beijo. Ficou a casa muito engraçada. Manos e manas, eu quase cuspi na minha... Na minha... Na minha... Eu quase cuspi no meu computador todo. Um unboxing da parede branca. Rodinho. Meu Deus. Quando termina o ensino médio, a pessoa não tem nada. Cada fracassado tentando ser sereia, né? Cada fracassado. Cada fracassado tentando ser sereia. Se você, Tubarão, parava de tentar me afetar. Porque na hora que o processo bater na sua porta, eu quero ver se o culhão continua o mesmo. E também, quem nasceu pra ser Burger King nunca vai ser madeiro. Gente, agora bloqueei esse tubarão em fundo. Não vou desbloquear. Não concordo, porque a Burger King me levou pra Premiere de Barbie, né? Exato, é exato. Alô, BK? Burger King é uma empresa excelente de fast food, que tem lanches de ótima qualidade. Não apoio... Porque a minha vida precisa continuar. Não pode girar em torno desse tubarão. O restante da minha vida, eu tenho mais o que fazer. Porque diferente de alguns, eu estou. Quem quiser participar do meu sorteio de um iPhone 14... Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Você não era rico, Felipe, fazendo rifa? Supostamente. Olha só! Que bacana! Solteio de um iPhone. Olha! Você não era mucho milionário, amiga? Não é, não. Você. Esmael, eu quero um iPhone 14. Participa pra mim, por favor. Te amo, amiga. Não, eu vou participar dessa, eu vou ficar de fora dessa, tá? Mulher faz merda, a gente mete o pé nelas. Elas ficam com raiva e querem prejudicar a gente. Mulher faz merda. A gente mete o pé nelas, elas ficam com raiva e querem prejudicar a gente. Minha ex é uma falsa crente de internet e quis me difamar depois. Sendo que eu sou o bicho do mato e nem apareço direito em net. Vamos ver se ele é bicho do mato mesmo? Vou botar abrindo aqui o Photoshop. Tá aqui. É, me parece ser bem do mato. Ele me parece bem, bem rural. Ele parece ser bem... Esmael, sorteio um iPhone 14 pros seus apoiadores. Por mês de apoiação, eu não ganho nenhum Motorola? De onde que eu vou tirar esse iPhone 14? O iPhone o quê? iPhone 14 Pro Max, 8 mil reais. Eu não ganho isso em quê? Eu tenho que ficar quatro meses pra ganhar esse dinheiro no Apoia-se? Aqui só comentaram defendendo ele. Nada demais. As pessoas falam que é marketing. Gente, eu realmente queria que fosse marketing. Que o tanto de dor de cabeça que esse Japoneibo me deu... Japoneibo? O que seria um Japoneibo? Não é brincadeira, sabe o que ele faz? Ele me manda umas 300 mensagens me ameaçando no meu ates. Aí ele me bloqueia pra não poder me escutar. Aí ele desbloqueia, manda outra e bloqueia novamente pra não me escutar. Por que que você tem o ato do Taylor Simão, mano? O erro já começou ali, já. Aí depois ele vê um fundo verde na varanda do meu quarto. Já sai falando que eu moro na floresta amazônica. Depois ele vê o meu cabelo no vento. Sai falando que eu uso peruca. Ele vê... É peruca é outra, é a João VF. Um comprovante de pixar falando que meu nome é Felipe Silva. É porque eu sou primo da Maísa Silva, gente. Olha, mas eu vou resolver do meu jeitinho. Vou ficar discutindo com uma pessoa que não tem talheres. Que além de não ter talheres, mora naquela encruzilhada sem saída. Porque aquela rua ali... Esse cara é meio pampa das ideias também, né? Esse cara aqui é meio... Meio pá, né? Meio... Meio... Literalmente meio pampa das ideias, né, cara? É o famoso inseto que é a favor do inseticida, tá ligado? Ou se não, ele mora numa biqueira. Porque normalmente o que fica no fim da rua e num beco é uma biqueira, ó. Né? Eu me matava com copo de veneno. Eu vim aqui pra zoar o Taylor. Eu vou sair daqui odiando outro, filha da p... Supostamente, né? Eu não sei o que a mãe dele trabalha, chat. Ele tá mostrando, então, como que tal, supostamente, seria a casa do Taylor Simão. Porque ele mora numa encruzilhada. Eu mandei gravarem. Vocês acham que eu vou? Até eu chegar naquela residência dele, eu levo uns cinco tiros. E ainda levo uma incorporação de brinde. Dei... Por que que eu dou internet pra rapaziada desse jeito? Tinha que ter uma lei. Tinha que ter uma lei. Tinha que ter uma lei. Proibir. Tinha que tirar o cabo de internet desses caras. Não, não pode. Não pode isso. Não é possível. Não é possível isso. Os caras tão competindo pra ver quem é mais idiota. Os caras tão se esforçando. Tão se esforçando pra provar pra um pro outro que é mais burro. Que mais filha da... Mãe. Mãe. Todo mundo é filha da mãe, né? Mão caráter. Gente, ele fala com uma naturalidade. Sabe, eu fico indignado. E ele quer ser juiz. Aaaaaah! Ai, eu acho... Deus que me livre, tá arreprendido. Sim, ele de noite roubando as balinhas do despacho pra fazer almoço. Felipe, essa é a... É... Mesmo a rua do... Ai. Como ele vai fazer almoço se não... Ai, exatamente. Não tem talher e nem fogão pra cozinhar. Ele deixa a unha do dedo mindinho crescer pra fazer faca. E usa o de prendedor de varal como um anjo. Meu Deus. Olha. A situação que eu tô vivendo é bastante delicada. Será que tem gás? Ele acende com pito. Meu Deus! Meu Deus! Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Dixreste. Dixre... Por que que ele tem uma conta privada de quase 100k, véi? Ele é de Curitiba! Tinha que ser. Tinha que ser. É sempre um curitibano. Eu tento defender essa cidade aqui. Mas não dá. É impossível. Eu mesmo critico a rapazela que mora aqui. É todo mundo perturbado. Que desgraças! Eu tento melhorar a imagem dessa cidade maravilhosa que eu amo. Mas não dá. Sempre tá cheio de sulista, filha da... Zoar sulista não é... Não é ruim. É inevitável. Mas será que tem comida? KKKKK. A Karina me disse que... Ele deu miolo de bisnaguinha pra usar como absor... Meu Jesus Cristo! Eu vou falar sobre o Tubarão Martelo. Porque ele estava me importando no WhatsApp, está tudo na rede ao lado. E também porque agora ele está brincando de ser psicopata. Levantando os dados das pessoas pelo grupo do Telegram e ameaçando a família. Você é tão rico que precisa ameaçar as pessoas pra apagarem os vídeos sobre você. Quando eu estava sendo cancelado, meu pai contratou os cinco melhores advogados... Eu defendo Curitiba com unhas e dentes. O problema é a população, hein? ...finalistas de São Paulo... Porque a cidade é... Eu juro pra vocês que a cidade é legal. Eu juro. Eles deletaram os vídeos sobre mim assim, até o com oito milhões do Twitter. E nem precisou entrar em contato com a pessoa. Você é tão rico, mas não contrata um advogado? Eu nunca te dei abertura pra procurar graça comigo e nunca vou te dar. Porque na sua primeira gracinha eu vou te meter um processo. E você nunca... Ele já não ia meter um processo já? Ele já não fez muita gracinha? A KB começou a me seguir no Instagram! Ele curtiu meus chats? Quem? Minas que eu gosto. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz! Ah, que fofo! Ah, que fofinho! Porque no seu primeiro vídeo eu vou derrubar o seu vídeo e a sua conta junto. Agora, você brincando de ser psicopata, deixa eu te falar uma coisa. O pai da minha melhor amiga é um dos melhores advogados investigativos de São Paulo. Ele consegue saber se você passou o seu cartão agora assim. Se você procurar graça... Que nojo desse cara! Que nojo, que nojo, que nojo, que nojo! Meu Deus, 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 meu Deus... Ai, eu... Ah! Uh! Ui, cringe! Amigo, não se esqueça que eu sei da sua vida inteira. Eu sei que você não mora em Búzios, eu sei que você mora em Cabo Frio, eu sei que a sua mãe passa necessidades, que ela estava como padrasto, eu sei que o seu pai tem aquela fazendinha no fim do mundo. Você também está ameaçando me bater? Pois venha! Dá mais um! Eu tenho 1,80m de altura, você tem 1,56m, sabe qual que é o cruzamento de uma anã com um lobisomem? É um pincher. Meu Deus do céu, isso foi, meu, foi problemático de um nível que eu... Olha... Cara, cara, cara... Como foi? Como foi? Como foi? E ele acha que tá arrasando. Isso aqui me deixa bolado. Difícil minha situação aqui, de verdade. Que é você, você vai fazer o quê? Mordei minha canela? Inclusive... Essa é a clássica. Amor, minha época de gordo já passou. Procura outra coisa pra me ofender, porque meu corpo eu ainda consigo consertar. Mas o seu olho não tem solução. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre o Philip Heist é que Philip Heist não é o nome dele. É, tem uma vibeinha de pobre. É um fundo branco, mas ele é uma luz feia. Tem uma vibe de pobre. Não é uma luz tipo assim, sabe? É uma luz que ela vem de lado, assim, ó. Calma, vou apagar aqui e ligar aqui, ó. É uma luz que ela vem assim, ou seja, ela tá mal posicionada. Caralho, a leitura do Ismael. Rico mesmo teria uma luz babado, que iluminaria bem e tudo mais. Mas não é uma luz muito favorável. Usa esse nome falso porque ele comete vários crimes aí na internet. Tipo quem? Não ser processado. Supostamente. Ele não tem como achar ele sem o nome dele, entendeu? Inclusive, se você colocar Philip Heist no Justo Brasil, ele já tá sendo processado pras plataformas entregarem os dados dele, pra gente poder processar quem realmente é o Philip Heist. As únicas informações que a gente tem é que ele é menor de idade e ele morava lá em Itu. Então sonha. Então sonha. Você nunca vai enxergar nesse moleque. Ainda vai se ele for realmente rico. Você nunca vai enxergar, encostar um dele nesse cara. Hoje em dia ele mora lá no Santamaro, em São Paulo. Inclusive, o pessoal de Santamaro aí pega a visão com esse Philip Heist aí, hein? Vê ele andando na rua, essas coisas. Segunda coisa, pra você acreditar no Philip Heist... Ele mandou o pessoal bater no Philip Heist na rua de forma indireta? Supostamente. Posso ter entendido errado. Não, não, não. Eu já falei. É uma... Supostamente, o chat. É um tentando provar pro outro quem que é mais idiota, quem que é mais burro, quem que é mais mau caráter. O ego das pessoas é um negócio muito foda. Tem gente ali que tá perdendo tudo por ego. Tem gente que bota tudo a perder por ego. E é incrível como a galera se perde. Posso ter... Posso ter subjugado. Posso tá interpretando errado. Coisas normais. Tem que ter... Não, eu faço as palavras dos maiores minhas, entendeu? Obrigatoriamente, menos de 15 anos. Porque, primeiro, eu não tenho padrasto. E todos esses prints que ele fica postando, que mandou mensagem na minha família, que fez isso, que fez aquilo, é tudo mentira, tá bom? Inclusive, as rifas que ele faz são fakes. As... É... Aquele grupinho que ele fez lá com o áudio da minha namorada, que ela fala assim... Ah, eu tô namorando o Taylor por... E ele tira o resto. É que ela fala assim... Eu tô namorando o Taylor porque eu gosto dele, porque ele me trata bem, e etc. Porque eu, supostamente, o Pix... Inclusive, eu desafio ele a ir postar o áudio. Não, não tem. É... Outra coisa. Ele fala assim... Não mandei mensagem, amor. Até parece que se eu tivesse um padrasto... O meu padrasto ia ter 40 anos, né? E ele ia falar... Não te mandei mensagem, amor. E ainda ia estar acordado meia-noite e 20. Tipo, pra você acreditar nesses prints fakes que ele faz, você obrigatoriamente tem que ter menos de 15 anos. Agora eu vou pra academia, né? Porque eu tenho mais o que fazer. Vou comer ali, porque eu não dependo de TikTok. Depois eu... É, ele vai comer porque, né? Como tem só uma pessoa na casa, tem um garfo só, ele consegue. O Felipe Reis te tá te aplicando golpe e eu quero a mais que você se lasque se você é seguidor dele. Continue comprando as coisas dele. Sabe por quê? Porque você tem que ser muito bobo pra acreditar nas coisas que ele posta. Só não é mais bobo que quem assina o teu. Supostamente. Ele falou pros seguidores dele que tinha coisa de mim e da minha namorada e que só ia revelar no grupinho VIP dele que custava 15 reais. Aí eu até fiquei curioso, perguntei pra ele. Felipe, o que tu tá postando da minha namorada? Ai, nada, não vou postar nada sobre ela. Felipe, já estava cancelando eu e ela, decidimos fazer dinheiro na internet, coração, coração. Tô cobrando 15 conto pra entrar no grupo. Cobrou 15 reais do pessoal e mandou fazer o L. Nossa, e você faz o quê? Você é mais idiota ainda, você cobra menos, cobra 10. E depois ele falava que tinha feito 500 mil reais no cancelamento dele, sendo que tinha 100 pessoas só no grupo. Oh, meu Deus. Falou que ganhou 500 mil reais e mora numa kitnet no Santo Amaro. Ué, ué. Ué, o kitnet de Santo Amaro é 12 mil reais o aluguel. Eu odeio São Paulo, chat, eu odeio São Paulo, façua. Nem bairro bom é. O nome verdadeiro do Felipe Reist é Luiz Felipe de Oliveira. Caraca. E a galera que chama ele de Amarildo é o nome do pai dele. Amarildo. Conseguiu os dados dele. Tamo junto. Você é tão rico que precisa ameaçar as pessoas pra apagarem os vídeos sobre você. Quando eu estava sendo cancelado, meu pai contratou os cinco melhores advogados criminalistas de São Paulo. Eles deleitaram os vídeos sobre mim assim. Até com oito milhões no Twitter. Quem precisou entrar em contato com a pessoa? Você é tão rico, mas não contrata um advogado? Primeira coisa, você tá mentindo. Você entrou em contato com a Andressa Kett. Parte 18? Gente, mas... O bagulho virou uma série da Netflix. O povo não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer. Se tivesse uma CLT, tava melhor ocupado. Não? Todo mundo aí com as louças lavar. Tudo bem que pra ele é mais fácil lavar. A louça do Pedro de Simão é mais fácil mesmo. Lavar a louça, né? Que ele só tem um cara. Ai! Pra ela tirar o vídeo falando sobre você. E ela tirou porque ela regou. E outra coisa, pra uma pessoa acreditar em você, tem que ter menos de 15 anos. E tem que ser preguiçosa. Caralho, ele tá descrevendo o próprio público. Pra não pesquisar sobre o que você fala. Sua retratação tá lá na Choquei. Na Choquei? E o seu vídeo também. Os cinco melhores advogados criminalistas de São Paulo não conseguiram tirar um post de Instagram te chamando de... Essa conta é nova. Te chamando de... Te chamando de ASMR, gente. Agora vocês vão escutar aqui um ASMR. Na chatinha de algum momento aí de ASMR do Paulinho, tá? A gente vai começar aqui, ó. Com umas muscatinhas aqui. Bem, bem gostosas. Isso aqui pra você ter uma noite de tudo gostosa. E começar a relaxar, né? Já que você é pobre. E segunda-feira você já tá esgotado, entendeu? Sua fatura já tá acumulando lá em cima. Você não sabe como pagar. E agora você vai ter que trabalhar a semana inteira. Pra conseguir comprar o mínimo. Pra sobreviver. E é isso aí. Agora vamos relaxar com essas informações. E essa crise existencial. E você tem que pensar que enquanto você tá trabalhando 12 horas por dia. Eu tenho uma criança de 16 anos ganhando muito mais dinheiro que você pelo TikTok. Você parece... Te chamando disso tudo. Então já segue aí que eu vou postar mais vídeo falando sobre... Desempregado. E você já fez... Toma! Vídeo me respondendo e nunca vai fazer. Porque no seu primeiro vídeo eu vou dar um vídeo e a sua conta junto. Gravei, te respondi, mostrei que você aplica golpe nas outras pessoas. Tô te expondo todos os dias aqui. E não aconteceu nada. E essa conta é nova, já segue aí que eu vou responder tudo que ele falou. Segue nada. Vai fazer uma coisa melhor na sua vida. Vai fazer um curso no Senac. Vai fazer uma aula de inglês. Vai procurar um curso de computação. Falou sobre mim. Tamo junto. Uma coisa. O pai da minha melhor... Parte 25. Meu Senhor Jesus. Ai, gente, desculpa, mas... Graças a Deus eu tenho equipe de pauta. Graças a Deus. Todo dia eu acordo e falo, obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigado, Bruno. Você é maravilhoso. Um divo. Se você procurar graças comigo, não se esqueça que eu sei da sua vida inteira. Eu sei que você não mora em Búzios. Eu sei que você mora em Cabo... Cara, você é muito mentiroso, velho. Nem amiga você tem. Ai, você não mora em Búzios. Você mora em Cabo Frio. Querido, e Búzios fica onde? Nossa, foi um advogado, investigador. Nem tá no meu destaque, não, onde eu moro. Nem tá. Já segue? Não segue, não. Faz uma coisa melhor da sua vida. Vai procurar um curso de artes, curso de música, tocar uma flota doce. Eu vou responder o Japonego, porque ele postou uns 15 vídeos... Japonego, cara. Só essa semana ele já falou que meu nome era Felipe Gonçalves, Felipe da Silva, Felipe Oliveira. E agora tá falando que meu pai chama Marildo, que eu moro em Santamaro e isso e aquilo. Deixa eu te falar, amor. Nem em São Paulo eu moro, tá? Eu só fico em São Paulo de vez em quando, ainda porque eu tô mudando minha faculdade pra Curitiba. Eu tenho uma... Filha da p... Eu sou da p... Agora vê se me esquece, porque essa é só... Contar um fã clube. You're always alone. Because nobody likes you, including your family. Nossa, vai se f***. Não vou! Não vou zoar o inglês dele, que o meu inglês também não é bom. Beijo. Hi, Lorena. Hi, how are you? Ok, how was the week? It was good. I stay in the sound at home and sound at my friend at James Rapp. How nice? What do you do there? How else? Amor. Porque tem gente que acha que isso é chique, boa pergunta, mano. Ok, thank you, bye. Bye. Enfim, ele reagindo, 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 agora vai responder. Meu Deus do céu, o que é que eu fiz na minha vida? Em que buraco que eu me meti? Eu tô assim, eu tô exatamente igual o Ismael agora. Só essa semana ele já falou que meu nome era... Esse daí é o poderoso Felipe com medo de processo. Me chama de tubarão martelo, me chama de japonego, mas eu não tenho coragem de falar o meu nome e nem colocar o meu rosto em lugar nenhum, porque tem medo de processo. Que isso, né, Felipe? Achei que você era o cara do dinheiro que podia ser processado, que é isso, que não sei o quê. Diferente de você, eu não preciso inventar apelido pra ter medo de ser processado. Se você quiser me processar, me processa, irmão. Porque diferente de você, eu tenho dinheiro pra pagar advogado. Depois que eu descobri seus dados, você tá pianinho, né? Apagou todos os vídeos que você falava o meu nome, que tinha o meu rosto. Hum, tá com medinho. Fica tranquilo que eu tô juntando mais provas do pessoal que você vendeu rifa, não reembolsou, não fez sorteio e etc. Tamo junto. Ah, inclusive as coisas que você fala de mim no privado dos outros, chegam pra mim, o grupo chegam pra mim. Tá tudo juntado. Abraços, Luiz Felipe de Oliveira. Tá, eu só fico em São Paulo de vez em quando ainda, porque eu tô mudando minha faculdade pra Curitiba. Cada dia uma historinha diferente, né? Mas eu sei que você mora em Santo Amaro, porque eu puxei sua localização. Inclusive, eu sei onde você faz faculdade e eu sei que você faz academia lá na Smartfit do centro de São Paulo. Inclusive, um tempo atrás, você postou vídeo chorando. Você se mudou pra São Paulo, você está numa faculdade que não gosta. Suas melhores amigas moram em outro estado e você não vê a hora de voltar pra Roça. Roça? Ué, mas você não era de Curitiba? Porque é onde você morava. Você morava em Itu. Eu tenho uma vida extremamente confortável e isso é inegável, mas... Depois que você foi desmascarado e todo mundo descobriu que você mora numa kitnet, agora você fala que tem uma vida confortável. Mas sabe o que você falava antes, Felipe? Amo ser rico. Ué, você não tinha uma vida com... Top 10 coisas que um rico não falaria. ...fortável? Ficava postando foto em Porsche dos outros falando que era sua, sendo que você nem... Quem tem carteira falou pra mim no meu privado que seu pai era juiz, sendo que seu pai trabalha numa empresa de cerâmica, amigão. Isso daqui é só a pontinha, irmão. Eu descobri tudo sobre sua vida. Abraços. Por que eles não se juntam na porrada de uma vez? Inclusive, só mais um recado pro Felipe Reis T. Você fica postando coisa de visualização única no seu grupinho aí, você sabe que é só a pessoa pegar outro telefone e filmar, né? Pois é, fizeram isso. Então todas as coisas que você falou de mim e da minha namorada, eu tenho, meu amigão. Você agora é ex, né? Acho que não superou ainda, tadinho. Hum, por essa você não esperava, né? Pois é. Nossa senhora, o Raluca tá criando escola. Raluca tá criando workshop. Nossa senhora, que ódio. O intelecto de formiga acontece isso, não pensa nas coisas de... Ai, eu amo briga de sub. Nessa briga, eu tô do lado da treta, eu tô do lado... Sim. Tipo assim, dá confusão. Eu vejo os dois parecendo aqueles cachorros, sabe? Quando abre o portão, eles falam de brigar. Aqui. Felipe Reis T. Tubarão Matelo. Inclusive, esse contato de assessoria que ele manda aí pro pessoal que comprou rifa na mão dele, que ele fala que é o contato de assessoria, é só o número pessoal dele. Inclusive, eu falava com ele por esse número pessoal. Um beijo, Felipe. Você mexeu com a pessoa errada. Ai, ui, ui. Chate, tem um... ui. Meu Deus, meu Deus, não mexeu com a pessoa errada. Muito cuidado. Olha a cara do perigo. Meu Deus do céu. Graças a Deus, acabou. Acabou, chat. Acabou. Vambora. Finalmente. Finalmente. Dá um like! Tchau, tchau, tchau.